O Espírito de Deus Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, meu Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Não, 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 não Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu vou desenrolar o rodo santo Mudar a tua história Eu vou te dar vitória Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zonam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Luta contra todo pecado Que te separa de Deus Eu quero ser Romper com todas as cadeias Ser livre E ter a mente de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Oh 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 A condição pra você recebê-la é a busca da santidade Lutar contra todo pecado que te separa de Deus Romper com todas as cadeias, ser livre e ter a mente de Deus Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor A CIDADE NO BRASIL